Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver mais uma aula hoje de exercício dessas aulas e revisões do curso de geometria analítica e álgebra linear. Hoje nós vamos falar de exercícios de vetores no espaço, tá? Então vamos ver um pouquinho, vamos recordar um pouquinho de como que a gente tem a condição para saber se os vetores são Li, a definição de como a gente faz para calcular a área, como que a gente faz para calcular volume e alguns exercícios envolvendo essas técnicas, tá ok? Vamos lá então, gente. Então o primeiro exercício aqui ele fala o seguinte, determine para quais valores de X os vetores U, V e W com essas coordenadas são linearmente dependentes, tá ok? Então o vetor U tem coordenadas 1, X, 0, vetor V coordenadas 2, 0, 3 e vetor W, X, 5, 6. Como é que a gente verifica se esses vetores são Li ou são LD? Lembram? A gente coloca as coordenadas dos vetores uma matriz, ó, as coordenadas do vetor U na primeira linha, as coordenadas do vetor P na segunda linha, as coordenadas do vetor W na terceira linha e calcula o determinante. Se o determinante for igual a zero, os vetores que eu tenho aqui são linearmente dependentes, são LD. Se o determinante é diferente de zero, eles são Li. Então vamos calcular o determinante, ó. Calculando pela primeira linha, né, vai ficar 1 que multiplica o determinante dessa submatriz, zero dá menos 15, vezes 1, menos 15. Menos, porque essa posição, lembra, é a posição 2, 1, linha 1, coluna 2, eu tenho que trocar o sinal dessa posição. Então vai ficar o X que vai multiplicar o determinante dessa matriz aqui, olha. 2, 6, X, 3. Então é 12 menos 3X, que multiplica o X que eu pivôo lá em cima. Isso igual a zero. Bom, resolvendo a equação, nós vamos cair em uma equação de segundo grau, 3X quadrado menos 12X menos 15 igual a zero, que é equivalente à equação X quadrado menos 4X menos 5 igual a zero. Agora, eu simplesmente simplifiquei a equação por 3. Resolvendo, eu tenho X igual a 5 ou X igual a menos 1. Então tem duas possibilidades, dois valores para X que tornam esses vetores LD, ok? Lembrando só que o X que eu colocar no primeiro é o mesmo X que eu vou colocar no W. Então uma das soluções seriam 1, 5, 0, 2, 0, 3 e aqui 5, 5, 6. Quando eu faço X igual a menos 1, entra menos 1 aqui e entra menos 1 aqui também. Essas são as duas possibilidades que eu tenho para esse exercício, tá bom? Vamos ver o segundo exercício, olha. Determine um vetor W de comprimento, né, norma dele igual a 6, que é ortogonal ao vetor U e ao vetor V, ortogonal aos dois ao mesmo tempo, e que forma um ângulo agudo com o vetor R, 1, 0, 0. Bom, um vetor que é ortogonal a U e a V, a gente sabe que seria o produto vetorial desses dois vetores. Ele tem essa propriedade, basta que os vetores não sejam paralelos. Não são paralelos porque não tem nenhum número real que multiplicando o zero vai dar 1. Então são vetores LI. Se são vetores LI, eu faço o produto vetorial e eu tenho um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo, ortogonal aos dois. Mas não precisa ser exatamente ele, porque eu quero um específico que tenha norma raiz de 6. Então, o meu primeiro candidato para ser o W seria um múltiplo, um A, que vai multiplicar o vetor V. Como é que a gente calcula o vetor V? Lembra? A gente faz o determinante. Na primeira linha da matriz eu coloco o IJK, os vetores da nossa base canônica, as coordenadas do vetor U, 1, 0, 1, as coordenadas do vetor V, 2, 1, 0, e desenvolvo o determinante. Então, na direção do vetor I, quem que vai dar? 0, menos 1, menos 1. Na direção do vetor J, 0, menos 2. Só que no J é aquela posição que eu troco o sinal. Então fica 2. E na direção de K, 1, menos 0, dá 1. Então está aqui a posição de K. Então esse vetor, menos 1, 2K, é um vetor que é ortogonal, tanto a U como a V. Eu quero que esse vetor tenha a norma, raiz de 6, comprimento raiz de 6. Então eu vou impor que o comprimento de W é igual a raiz de 6. Bom, mas o comprimento de W é o comprimento desse vetor A, que multiplica o vetor V. Como é um número real, isso é norma de A vezes o comprimento de um vetor V. O comprimento de um vetor V eu calculo aqui, olha. É esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, e tira a raiz. Então dá 1 mais 4, mais 1, 6, raiz quadrada de 6. Então o comprimento de W ficou módulo de A vezes a raiz quadrada de 6. E eu quero que isso seja igual a quanto? A 6. Então isolando aqui, o módulo de A vai ser igual a 6 sobre raiz de 6, que é igual a raiz de 6. Agora, se módulo de A dá raiz de 6, é porque o A vale mais ou menos raiz de 6. O valor absoluto de A é raiz de 6. Então o A pode ser raiz de 6 ou menos raiz de 6. Está certo? Então de novo o que acontece? Tenho duas possibilidades para esse W. Mas ainda tem mais uma propriedade que eu quero para esse vetor. Ele tem que formar um ângulo agudo com o vetor R. Significa um ângulo agudo? Ângulo agudo significa um ângulo menor que 90 graus. Como é que a gente faz mesmo para calcular o ângulo ou o cosseno do ângulo entre dois vetores? Vamos lá. Dizer que o ângulo θ entre W e R é agudo equivale a dizer que o cosseno de θ é positivo. Lembra, o cosseno do ângulo entre dois vetores, o ângulo está sempre entre 0 e π radianos. Então ele só é positivo se for menor que 90. Acima de 90 o cosseno fica negativo. Então o cosseno tem que ser positivo para que o ângulo seja agudo. Agora, para calcular o cosseno desse ângulo, ele é o produto escalar de W por R dividido pela norma de W vezes norma de R. Vamos fazer essa conta. O cosseno vai ser, bom, antes de fazer, olha, o que acontece com essa igualdade aqui? O cosseno para ser positivo, basta que esse número seja positivo. Porque aqui embaixo é sempre maior que 0. Norma de W é um número positivo, norma de R é outro número positivo. Então aqui sempre é positivo. Para o cosseno ser positivo, basta que o número de cima seja positivo. Então o cosseno é positivo se o produto escalar for positivo. Então eu tinha aquelas duas opções. Vamos fazer o produto escalar. O W1, que é quando eu escolhia menos raiz de 6 escalar R, dá menos raiz de 6. Negativo. Então esse aqui não me interessa. O W2, que é quando eu pegava o raiz de 6 para o valor do A, faço o produto escalar com R e dá raiz de 6, que é positivo. Esse que me interessa. Ok? Portanto, o W procurado é o vetor que tem coordenadas raiz de 6, menos duas raiz de 6 e menos raiz de 6. Tá bom? Bom, vamos lá. Terceiro exercício. Seja o AB o vetor 1, 0, 1, CB o vetor 0, 0, 2. Mostre que o triângulo ABC é retângulo. Determine a projeção ortogonal de AB na direção de BC. E calcule o valor da altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo ABC. Então são três coisas para fazer. Bom, vamos começar supondo uma possível colocação para os pontos ABC. Eu não sei onde ficam esses pontos. Se não der certo, a gente muda os pontos depois. Então vou fazer um desenho aqui. Eu tenho os vetores AB e CB. Está aqui o meu triângulo. Estou supondo que isso aqui é o ângulo reto. E vou supor aqui que o ponto A é esse, aqui é o ponto B e lá é o ponto C. Então se isso for verdade, se aqui for o ângulo reto mesmo, quando eu fizer o vetor AC escalar AB, vai dar zero, porque esses dois são ortogonais. Aí se não der zero, é porque na verdade eu não sei como é que estão os pontos. Então eu troco. Eu posso chamar esse de C, aquele de A lá em cima de B. Então eu vou vendo qual é a posição para verificar que eles são retângulos. O vetor AB é 1, 0, 1. O vetor CB é 0, 0, 2. Mas eu preciso achar aqui o AC. Então como é que eu faço para achar o vetor AC? O AC, quero ir de A para C. É AB mais BC. Então eu vou pegar o vetor AB mais o vetor BC. O vetor AB foi informado 1, 0, 1. Quem informou para nós, o exercício está informando para nós, quem é o vetor CB. E eu quero o vetor BC. É o oposto dele. Então aparece menos no lugar do 2, porque é menos esse vetor. Então aqui eu não tenho o vetor CB. Eu tenho menos CB aqui. Ok? Porque eu quero BC. BC menos CB. Fazendo a conta, o AC vai ser igual a 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 1 menos 2, menos 1. Esse é o AC. Faz o produto escalar agora de AB com AC. Então eu vou fazer o vetor AB escalar AC. Vamos ver o que vai acontecer. Então o produto escalar, olha lá. 1 vezes 1 dá 1, mais 0, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Dá 0. Portanto o vetor AB é ortogonal ao vetor AC. Ou seja, esse triângulo é retângulo no vértice A. Tá? O item B. Qual é a projeção ortogonal do vetor AB na direção de BC? Lembra, a forma é simples, né? Produto escalar de AB por BC, dividido pela norma de BC ao quadrado. Esse número real, isso aqui é um número real, que multiplica o vetor BC. Então vamos lá. O que dá AB vetor escalar BC? AB, BC. BC é esse daqui, né? Faz produto escalar. 0, 0, menos 2. Então, menos 2. Norma de BC quadrado. Esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Ela dá 4, tira a raiz. Não tira a raiz, desculpa, porque é a norma ao quadrado. Então fica 4. Então esse aqui é o vetor menos 2 sobre 4, que multiplica o vetor BC. 0, 0, menos 2. Fazendo a conta aqui, menos com menos vai dar mais. Fica 0, 0, meio, vezes 2, dá 1. Então tá aí a projeção ortogonal de AB na direção de BC. Calcule a área do triângulo ABC. Eu quero, na verdade, calcular uma altura. Eu sei que a área do triângulo ABC é metade da base vezes altura. Se eu tô pedindo a base BC, que é a minha hipotenusa, quem que é a altura H? A altura H é essa que apareceu aqui, olha. Essa é a altura H. Que o exercício tá pedindo pra calcular. A altura do triângulo relativa à base BC, ou a hipotenusa. Eu sei que a área do triângulo é dada por essa expressão, metade da base vezes altura. Por outro lado, eu também sei que a área do meu triângulo é metade da norma do produto vetorial de AB por AC. Então vamos calcular quem é AB vetor AC. Porque daqui eu tiro quem, ó. Esse valor aqui, área, é metade, vai ficar igual a meio de BC, H. Cancelo meio com meio, isola o H. O H vai ser produto, norma do produto vetorial de AB por AC, dividido por BC. Isso também coincide com a distância do ponto A, a reta que passa por B e C. Tá? Bom, vamos fazer os cálculos, né? AB vetor AC, I, J, K, coordenadas de AB, coordenadas de AC. Então na direção do I, ó, dá zero. Na direção de J, menos 1 com menos 1, menos 2. Troca o sinal, fica 2. Na direção de K, zero. Então aquele é o vetor AB vetor AC. Eu quero a norma dele. Tá ok? Então, olha, a norma desse vetor aqui é 0² mais 2² mais 0², que dá 4, tira a raiz, fica 2. E a norma de BC, que a gente já sabia que também era 2. Logo, a altura é 2 dividido por 2, que dá 1. Essa é a altura relativa à hipotenusa. Tá bom? Veja que, na verdade, a gente está fazendo esses cálculos usando simplesmente os produtos que a gente conheceu. É o produto vetorial, produto escalar. Não precisamos, na verdade, fazer o desenho. Tá? O desenho é para ajudar, só para ilustrar. Exercício 4. Vamos lá. Suponha que eu tenha os pontos A, B e C com essas coordenadas, que são 3 vértices de um paralelograma ABCD, que tem uma diagonal AD. Determine as coordenadas do vértice D. Eu conheço 3 pontos do paralelograma, eu quero determinar o último vértice. E calcule a área desse paralelograma. Vamos lá. Então, olha, o paralelograma está aqui. Eu tenho que colocar os pontos, uma ideia de pontos. Eu sei que A e D formam uma diagonal. Então, se o A for aqui, o D é lá em cima. Se eu colocar o A aqui e o D é lá embaixo. O B e o C eu coloco depois. Eu vou colocar já uma sugestão. Está aqui, ó. ABCD, está vendo? Diagonal AD. Tá? O que eu quero calcular primeiro? As coordenadas do vértice D. Então, como é que eu chego nesse ponto D? Quem que eu conheço? Eu conheço o ponto A, conheço o ponto B e conheço o ponto C. Então, eu posso escrever o seguinte, olha. O ponto D é a partir do ponto A obtido, a partir do ponto A somando o vetor AB, eu saio de A e vou para B, mais o vetor BD, saio de B e vou para A. Para D, desculpa. Então, o resultante do meu movimento é saí de A e cheguei em D. Esse é o vetor AD. Portanto, como eu comecei em A, eu cheguei aonde? No ponto D, que eu quero escrever. Então, vamos substituir, né? Olha. O AB é B menos A. Então, olha lá, B menos A. Então, B menos A, 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 0 menos menos 1, fica mais 1. BD, B, D, menos B. Só que eu não tenho ponto D. Só que se isso aqui é um paralelograma, esses dois lados são paralelos e tem o mesmo comprimento. Então, o vetor BD, ele é a mesma coisa que o vetor AC. É o deslocamento. Deslocar de B para D é igual ao deslocar de A para C. E o AC eu consigo calcular. Né, olha? Quem que é o AC? É C menos A. Então, olha lá. 2 menos 1, dá 1. Menos 1, menos 2, menos 3. 1 menos menos 1, dá 2. Está lá o AC. Tá bom? Bom, com isso, então, eu consigo achar o ponto D. O ponto D vai ser 1, 2, menos 1, mais, que é o valor do ponto A, mais o vetor AB, 0, menos 1, 1, mais o vetor AC, 1, menos 3, 2. Fazendo a conta, o ponto D é o ponto de coordenadas 2, menos 2, 2. Tá? Então, a primeira parte está feita. Achei o ponto D. Agora, ele quer calcular a área desse paralelograma. Então, vamos lembrar que a área do paralelogramo vai ser igual ao módulo, a norma, do produto vetorial de dois seus lados não paralelos, AB vetor AC. Então, de novo, vamos calcular AB vetor AC, determinante JK, coordenadas é AB, coordenadas é AC, calculei desse vetor. A norma desse vetor é a área daquele paralelograma. Portanto, a área S que eu estou procurando é 1² mais 1² mais 1² dá 3, tira a raiz, olha lá, raiz de 3. Tá bom? Quinto exercício. Suponha dados pontos A, B, C e D. Calcule o volume do tetraedro, agora é volume, figura espacial, formado pelos vértices A, B, C e D. Calcule a altura relativa à base ABC. Bom, vamos lá. O volume de um tetraedro é 1 sexto do volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é módulo do produto misto dos vetores AB, AC e AD, que são os três vetores que formam arestas desse paralelepípedo com o mesmo vértice A. Então, vamos calcular esse valor. O vetor AB, a gente consegue olhar por aqui. Não quer apagar, mas tudo bem. O vetor AB é menos 1, 0, 1. O vetor AC, menos 1, menos 1, 1. E o vetor AD, 2, menos 1, que dá 1, menos 1, menos 1, menos 2, 3, menos 0, 3. Está ali os três vetores. Como é que eu calculo o produto misto? Faço o determinante colocando na primeira linha as coordenadas do AC, do AB, aqui as coordenadas de AC e aqui as coordenadas de AD. Calculando o determinante, deu 4. Então, a área, o volume daquele tetraedro, desculpa, ele é igual a 1 sexto da norma do módulo desse produto misto. Então, fica 1 sexto do módulo de 4, 4 sobre 6, que é igual a 2 terços. Agora, eu quero calcular a altura relativa à base ABC. Então, vamos lembrar o seguinte, olha. O volume também pode ser calculado como 1 terço da área da base vezes a altura. O SB indica a área da base ABC. Por outro lado, a área da base, como ele é um triângulo, ele é metade do módulo do produto misto dos vetores que formam a base, dois lados da base, que é o AB vetor AC. Nós vamos substituir na fórmula e vamos tentar achar o H. Quem estou querendo achar é o H. Então, vamos calcular. AB vetor AC está aqui. 1, 0, 1. Coordenadas de AB, coordenadas de AC, a primeira linha, os vetores da base e JK. Logo, a área da base vai ser metade da raiz de 2, que a norma desse vetor é raiz de 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2, tira a raiz. Então, fica a raiz de 2 sobre 2. O volume, então, é 1 terço da área da base vezes altura. O volume, a gente já sabe o quanto dava. 2 terços. A gente calculou lá no item A. Igual a 1 terço da área da base vezes altura. Isolando o H, pronto. Está aqui. O H vai ser igual a 2 raiz de 2. Basta isolar o H nessa expressão. Está bem? E, para fechar a aula, vamos fazer um último exercício, que é um pouquinho mais delicado, mas é interessante ver o potencial que a gente já tem da geometria analítica para resolver esse tipo de exercício. Suponha dados os pontos A, B e C. Acha um ponto D que está numa reta. Então, um ponto que está percorrendo uma reta, ele está livre na reta. De tal forma que o tetraedro A, B, C, D, formado por esses três pontos A, B, C, e mais esse ponto D que deve estar nessa reta, vem a ter um volume igual a 1. O volume foi dado. Eu quero achar qual é o ponto da reta que faz com que o tetraedro tenha esse volume. Tá? Então, solução. Como o ponto D pertence à reta R, o D se escreve dessa maneira, olha. 1 mais 2 beta, né? 2 mais beta, 0 menos beta. Então, ele se escreve 1 mais 2 beta, 2 mais beta, menos beta. Para algum beta real, eu não sei qual que é. Mas a vantagem de eu saber que ele está numa reta é que esse ponto D, embora esteja no espaço, agora só depende de um parâmetro. só depende do parâmetro beta. Tá? Isso é importante. Ele não tem mais três variáveis. Tem apenas uma para determinar. Bom, o volume é 1 sexto do módulo do produto misto dos vetores A, B, A, C e A, D. E eu quero que esse volume seja 1. Então, vamos calcular. Quem que é o A, B? Menos 1, 0, menos 1. A, C, C, A, menos 1, menos 1, 1. E A, D? É o ponto D, menos A. Então, 1 mais 2 beta, tira 1, fica só 2 beta. Depois, 2 mais beta, tira 1, fica só 1 mais beta. E menos beta, tira 0, fica menos beta. Então, veja que esse vetor aqui, o A, D, ele depende do beta, que é o que eu estou procurando para achar o ponto D. Vamos colocar, então, na fórmula do volume. O produto misto de A, B, A, C e A, D é coordenadas de A, B, A, C e A, D. Desenvolvendo esse determinante, isso vai dar menos beta, menos 1, menos 2 beta, menos 1 que multiplica menos 1, menos 2 beta, mais 2 beta. Eu desenvolvi aonde? Pela primeira linha. Menos 1 que multiplica esse determinante, está aqui. E menos 1 que vai multiplicar esse determinante aqui, que aparece aqui. Simplificando, a expressão é beta mais 2. Então, esse é o produto misto. O que era o volume? O volume é 1 sexto do módulo desse produto misto. Então, é 1 sexto do módulo de 2 mais beta, que eu quero que seja igual a 1. Então, eu vou passar o 6 para o lado de lá. O módulo de 2 mais beta tem que ser igual a 6. O 6 passa multiplicando. Então, os valores de beta que eu jogo aqui, para que esse módulo, em valor absoluto, dê 6, são beta igual a 4. 2 mais 4 dá 6. E beta igual a menos 8, porque 2 menos 8 dá menos 6. O módulo de menos 6 dá menos 6. Então, tem dois valores possíveis. 4 e menos 8. Então, as possibilidades são, para o ponto D, quando eu faço, por exemplo, o beta igual a 4, vai ficar, então, 1 mais 8 que dá 9, 2 mais 4 que dá 6 e menos beta que dá 4. E a outra possibilidade é fazer o beta igual a menos 8. Então, vai ficar 1 menos 16, que dá menos 15. 2 menos 8, que é menos 6. E menos beta, que dá 8. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. A gente se encontra numa próxima vez, tá? Obrigado por tudo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho